Minha alma é viva, Senhor O Espírito resulta Em Deus, Salvador Vem, Senhor, Salvador Vem, Senhor, que atrasa, como agora Em nível, como o exército, o mundo de batalha Vem, Senhor, que atrasa, como agora 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 O Deus é salvador Segura das calmas, segura das calmas Seja bem-vindo, Espírito Santo Seja bem-vindo, Espírito Santo Espírito Santo Meu coração Larga o meu lar Seja bem-vindo Seja bem-vindo, Espírito Santo Larga a minha casa Larga a minha casa A minha família, seu lugar Vem, 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 vou morar Arga a minha casa Larga a minha casa Seja bem-vindo, Espírito Santo Salveано Sejaba e Hallelujah Seja bem-vindo, Espírito Santo Le gustoso Tra molto Amiga e família, todos juntos! Sempre comigo, jamais te levar comigo Sempre comigo, teu amor Sempre comigo, te levar comigo Sempre comigo, teu amor Tudo meu amor Tudo meu amor Tudo meu amor Só vem com a sempre, ó Só se fala, só se fala Quero ser comigo, tudo meu amor Te levar comigo Cantemos juntos Só se fala, só se fala Quero ser comigo, te levar Te levar comigo Quero ser comigo Palma bem, quero ser Quero ser comigo Te levar Quero ser comigo Quero ser comigo Juntos Quero ser 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 E uma salva de pavos ao nosso Senhor Jesus Cristo.